O Vovô João Muitas gargalhadas vão pelo salão Nosso dileto rei, sangue de português Ele não tem televisão, mas tem muita informação De um mundo em construção É o incrível mundo do Vovô João Nos contou que no cinema Com a vovó se encontrou Não poderia se esquecer Por quem ele se apaixonou A vovó e o vovô Onde tudo começou Depois veio a mamãe Pelo papai se apaixonou A mamãe e o papai O amor Formaram nossa família E outra história começou E outra história começou E outra história começou E outra história começou Legenda Adriana Zanotto